Olá, aqui é a abelha do gênero ápice. Eu estou aqui num dos projetos irrigados de petrolina, chamado C2, e aqui é um dos sintomas das abelhas quando recebem veneno, principalmente os neonicotinoides e esse princípio ativo, que é muito utilizado no Brasil, de vários tipos. Olha o sintoma da abelha, ela não consegue mais voar, ela caiu aqui, eu estava aqui, ela caiu quase em cima, eu estava debaixo dessa árvore aqui, já mostrava, já fiz isso aqui uma vez. Essa árvore é essa aqui, essa aqui é chamada de castanhola, também chamada amêndoa da praia, é uma planta de, vamos imaginar, lá, uma planta exótica, ali também, framboiante, tudo que está ali fora é ninho, tem 21 pés de ninho desse tamanho aqui na escola, equivalente, mas o fato aqui é que ele estava botando veneno, quando eu cheguei na escola, às 12h55, eu tenho que entrar às 13 horas, estava botando, aplicando veneno aqui perto, e aí, isso é sintoma, e só o sintoma, olha só, ela não consegue mais voar, ela fica mexendo com as antenas, mexendo com as pernas, porque ela caiu em cima da árvore, como é que ela despencou lá em cima da árvore? Ela recebeu o veneno certamente, ali onde estava aplicando o veneno, eu vou já ler para mostrar para vocês, ainda tem um trator, mas está mais distante agora, o cara está aplicando veneno, na plantação, aí o cara vai para o globo rural, não tem vergonha de dizer, que não sabe porque que as abelhas estavam morrendo, a causa é essa aí ó, você vê que ela está agonizando, você vê que ela tem, a abelha mexe muito com as pernas, com as antenas, mas ela não tem mais porto para voar, só, para a gente pegar aqui, para a gente olhar, olha, ela não tem, ela nem ferrou mais, olha, aí ó, ela tenta andar, mas olha, a abelha está, ela está, ela está condenada, ela não consegue mais, ela perdeu o tônus muscular, porque esse tipo de veneno que tem esse princípio ativo, os neonicotinoides, um dos fatores é que ela ataca a musculatura dos animais, aí, ele foi, o vento levou, deixa eu pegar ela de volta para a gente ver, então não teria motivo nenhum, nenhum, zero motivo para a abelha caidávara vir aqui pegar o, alguma coisa na flor da planta, e nesse caso, ó, outra coisa, o pessoal tem falado, ela está com a proposta, desde enquanto, esticando a, que é aquela língua longa, ela está estando para fora, por que ela está fazendo isso, porque ela está, ela foi atacada pelo veneno, ó, ainda tem ferrão, mas o ferrão ela não, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, ela não consegue mais, é, mexendo com o abdômen, tem que olhar isso, mas não consegue mais, ela não tem mais força, perdeu a força, vamos ali olhar, só para mim, filmar ali, subir aqui em algum local para a gente ver, só aqui à frente da escola, depois da onde está aquele cavalo, é uma roça de manga, só chama fazenda, e há pouco ele estava aplicando veneno ali dentro, quando cheguei estava fumaça, o tratou aqui, tratou, inclusive o ser humano é grande, musculatura é comparada com a abelha, né, é milhares, milhões de vezes maior, superior, mas muito tempo também a exposição ao veneno, ele também vai ter problema, ó, lá na frente, lá na frente, depois do cavalo no sentido aqui, nessa direção aqui, está aplicando veneno, aqui não vai dar para ver, está aplicando veneno, está lá todo espexado, é veneno, está aplicando veneno ali, só igual o menino sem vergonha, eu vou subir aqui nesse muro, para a gente ver lá, para ver se dá, consegue captar um pouco do, eu tenho aqui dentro da roça, para ver o veneno, aí pessoal, estou aqui, arame farpado aí nos pés, lá pessoal, junto àquela mata lá, perto daquele serrote, aquilo ali é aplicação do veneno, ó lá, aqui entre esses dois postes, ali são as casas da fazenda, aqui obviamente, não estou aqui, só lembrando que em dois, meses, até o, até o início de abril, do dia primeiro de janeiro de 2019, até o final de março de 2020, foram liberados 613 tipos de venenos diferentes, onde tem três, são inéditos, nunca tinha sido testado em nenhum local do planeta, então está ali, tem aí uma roça de manga, estão aplicando veneno, certamente a abelha fica aqui numa desses arredores, aqui no, junto uma dessas, não fica dentro da roça, certamente pode até ficar no pé de manga, fica, e foi aí que ela pegou, o, o veneno, está lá, aquela parte esbranquiçada que a gente está vendo, e o barulho da máquina ali, é um trator, pulverizando a roça de manga, é assim, para quem come manga no mundo inteiro, pode saber que aí vai ter resíduo também de veneno, ó, ó o barulho, escutem, tá aplicando veneno lá, pode ser que não, que tá, isso aí eu garanto, o que espera que saia lá, é o veneno tá subindo, então é isso pessoal, já disse e repito, veneno não combina com inseto, inseto para muita gente, não sabe, abelhas são insetos, tá, para quem não sabe ainda, não sabia, tem muita gente aí que acha que não, e pode aplicar veneno e criar abelhas junto, tá, inclusive eu não sei como tem aquela abelha branca no pé de framboiante, não sei, até hoje fico questionando, porque, eu acho que ela não vai na manga, vai em outras plantas, e ela conseguiu sobreviver, estou aqui só girando a câmera, aqui é a associação que eu falei, e aqui estou em cima do muro, o muro é isso aí, aqui, as plantas aqui morreram, dia em petrolina hoje, 26 de outubro de 2020, tá querendo chuver, tem uma certa, e eles aplicam o veneno justamente nesse período, antes da chuva chegar, lá é chuva, ali é para o lado de tormentos, essa parte aqui, é o lugar mais distante de Pernambuco, comparado ao marco zero em Recife, é isso ali, olha lá onde ele está passando agora, olha a nuvem de fumaça, a câmera não consegue pegar, tem que ser uma marca de precisão, olha lá nesse, aqui mesmo, junto ao meu dedo, montando aqui em cima dessa jurema preta ali, aqui a uns, a direita uns 10 metros desse poste, lá está sendo aplicado o veneno, olha lá, está branco de veneno, o olho humano consegue captar agora uma câmera só se fosse de alta resolução, isso ainda é sonho do futuro, quando eu tiver 100 mil inscritos no canal, estiver aposentado aqui em Pernambuco por tempo de contribuição, na Bahia só por, é compulsória por idade, daqui a uns 12 anos, estou velhinho né, de bengala, mas estou, vou mostrar isso aí, aí o cara não quer acreditar, não quer dizer rapaz, isso é veneno, 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 veneno não combina com insetos, olha lá, e o cara disse que o professor da Univasa, Universidade Federal do Vale do São Francisco, na porta de educação, ele ficou bravo comigo, que eu disse que Petrolina é um bolsão de desenvolvimento com cinturão de miséria, e é mesmo, cercado de, esse ano veio um pessoal de uma ONG, deu uma entrevista na TV local, dizendo que Petrolina, por que eu estou falando isso no canal que fala de abelha? porque essa é a realidade, eles matam tudo, mas vamos entender, 35 mil famílias em situação de vulnerabilidade, bom, 35 famílias, vamos entender, se tem 35 famílias nessa condição, se tiver um filho, isso dá no mínimo aí 105 mil pessoas, Petrolina tem 350 mil pessoas, então um terço da população de Petrolina está na miséria, um terço, eu graças a Deus trabalho, tenho uma formação, não, estou fora desse grupo, só girando aqui, só para a gente ver, pessoal, o aeroporto internacional fica lá, junto a essa, aqui, que é o aeroporto internacional de Petrolina, tá, e aqui é tudo roça de manga, aqui nesses dias essa parte aqui, eles cobrem aqui, é porque é uma terra muito, a gente chama escascalho, tá, escravado, é assim que a gente chama aqui no sertãozão, então, é isso, tem que deixar bem claro isso, por quê? que eles aplicam veneno, e boa parte das abelhas, acaba esse veneno atingindo as abelhas, se não atingir diretamente nos seus ninhos, atinge o lugar onde elas visitam, olha lá, olha lá, chega a estar fumaçando essa parte aqui, olha, veneno, puro veneno ali, aplicação do veneno, olha lá, não sei se a câmera vai precisar, porque é muito distante, ali é aplicação do veneno, eu disse que eu fazia um vídeo aqui, mostrando isso, então é isso, Petrolina é rica? É, é uma das cidades mais ricas do interior do Nordeste, talvez a mais rica, hoje, atualmente, contra da fruticultura irrigada, isso é fruticultura irrigada, manga, manguifra índica, como se a espécie não falha a memória, mas em contrapartida, isso aí causou um impacto ambiental, não é ser contra, eu já falei, mas tem os caras que insistem dizer que eu estou criticando, estou criticando, estou criticando, tinha que deixar os corredores ecológicos, tinha que deixar uma quantidade de mata nativa, não deixa, destrói tudo, se você olhar aqui, nenhuma parte, na beira do Rio São Francisco está tudo destruído, está tudo destruído, essa é a realidade, então não dá para ter abelha aqui, ali do outro lado, só girando aqui a câmera, a câmera, não vou nem desligar, ali eu vi abelhas, mas foi um cara lá também tirou, nesse sentido aqui, na beira da estrada lá, eu encontrei a abelha branca e mandaram saia nos impuseram, mas foram lá e derrubaram, e tiraram, quer dizer, aí jogam, a culpa é o meleiro, é o meleiro, é engraçado, só o meleiro paga o pato, e os outros? O meleiro está certo? Está não, está errado, totalmente errado, mas tem cara aí destruindo, tirando centenas e centenas de colônia na natureza e jogando toda a culpa no meleiro, ele usou esse termo, ele qualificou o meleiro, é igual o cara, o cara rouba um banco, assalta banco e tudo, mata meio mundo de gente, mas a culpa é só do ladrão de galinha, o ladrão de galinha está certo? Não, está errado, tem que entender isso, isso é que dá raiva, é enxergar as coisas distorcidas.